E aí meu povo, sejam bem-vindos a esse canal novamente, hoje eu voltei Hoje o vídeo vai ser um pouco de humanas, certo? Eu estou aqui em moletom, em casa, mando meu chá Só falta um gato, mas não tem um gato, nem cachorro, nem animal nenhum Enfim, vamos ser animal mesmo E vamos falar sobre livros, né? Uma coisa bem culta hoje Mas não vai ser uma coisa chata, por favor Calma, tenha paz, não vai se embora ainda Primeiro, inscreva-se no canal, deixa um like e manda no grupo da família Sim, então, o que vamos fazer hoje? Eu tava navegando pelo YouTube esses dias e encontrei o canal da Beatriz Paludê E ela tem um quadro lá de refazendo capas Tipo, ela pega a capa de um livro lá e faz uma versão diferenciada e tal Aí eu pensei, por que não fazer isso também? Aí eu tenho um vasto tipo de foda-shop Mentira Você faz só uma montagemzinha e isso aí Então, peguei duas capas de livros que eu tenho aqui E elas são tão bonitas, tão vendáveis O primeiro é as aberturas de Simbao Marujo Simbao é um cara lá, arabiano Que fica viajando, sofrendo E tem uns ataques lá Não sei pra que ele vai, mas ele vai de novo Parece que são sete viagens, um negócio assim Essa capa aqui, olha Não é ele, essa capa Não tem nada a ver com o Marujo Cadê a água? Cadê o barco desse Marujo? Não tem nada Então eu fiz essa versão aqui Já tem uma anja galinha Uma arujinha, arabianozinha Faz sentido com a história Mas eu pensei, não tá tão árabe assim Falta alguma coisa Aí eu peguei e fiz essa outra versão aqui Que tem esse negocinho Torado Bem característico Porque eu não sei explicar o nome desse negócio Mas é árabe Se nem sei, ele é árabe E essa ficou meio bonita, eu acho Tem lá o fundo das paisagens árabes O mar embaixo E o Marujo Com espada Muito mais massa Muito mais bonito Você compraria qual? Eu acho que eu compraria a segunda E o segundo livro que eu escolhi foi O Assassinado do Expresso Oriente Da Agatha Christie Eu recomendo que vocês leiam É muito bom esse livro Muito bom mesmo Eu leio bem rapidinho E essa capa não gostei nada Só sabe que Só tem a lateral Não tem nem a falta em cima E também não sei por que O livro da Agatha Christie Esse nome tão grande dela Não sei por que Aí eu peguei e fiz o que? Seria o nome grande dela Mudei o padrão Primeiro eu fiz esse aqui Que foi esse sangue Saindo do Expresso Do Oriente Morreu alguém O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Expresso Essa grande Não ficou bacana? Eu achei bacana E também se você olhar direitinho Não sei se vai dar pra ver aí Lá na frente do trem Tem uma faquinha Que é muito importante na história Ela ficou pequena demais Mas dá pra entender Aí depois eu pensei Tem sangue demais nesse story Aí eu fiz outra Mais clean Olha só Essa ficou parecendo uma capa Não lixo mesmo Essa eu gostei Eu compraria essa segunda Tá muito bonita Olha só que perfeição Meu Deus Sou bom demais nesse Ficou incrível Eu gostei mais da segunda também Então é isso Essas foram minhas capas refeitas Se vocês gostaram Vocês deixam um like Manda pra mãe Pro pai E pros seus colegas Que gostam de ler também E foi isso Se vocês quiserem uma parte 2 Vocês falem aí E eu faço novamente Ou não Ou vocês que tenham um livro feio Em casa você diga o que eu faço E a gente resolve isso aí E é isso Valeu Que mais chá tá bom Meu Deus Fazer tem que eu tomar o chá